Finalmente férias. Pegamos dois dias de estrada de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, até Trancoso, na Bahia. Paramos no Espírito Santo para pernoitar, logo ali depois no Molumento do Budista. E no dia seguinte seguimos para Trancoso, Bahia. Paramos logo ali, logo após o Molumento Budista, que tem as margens ali da BR-101, um movimento lindo à noite. Paramos para dormir no posto Piranga, Serra Branca, se não me engano. É bem agradável, passamos a noite legal, tranquila. E logo pela manhã, paramos bem cedo com as meninas, seguimos sentindo a Arraial da Junta. Bom, mudamos a rota e decidimos ir direto para o Camping Mandacaru, em Trancoso, para depois descer para a Arraial da Junta, que é o seguro. Camping Mandacaru, um excelente camping, um camping bem aconchegante, administrado pelo Tavinho. O sujeito nota 10 desse sujeito aí, muita gente boa mesmo. Recebeu a gente muito bem, as instalações também do Camping Mandacaru, bem aconchegante, tá? Gostamos muito. Saímos para passear, descemos para passear no Centro de Trancoso, no Quadrado de Trancoso, o famoso Quadrado de Trancoso. Você primeiro passa por uma vilinha, né? Uma vilinha bem legal, bastante restaurante, com as lojinhas abertas de artesanato durante o dia, né? E essas mesmas lojinhas à noite, essas lojas aí do Centrinho, elas viram restaurantes à noite. Muito legal mesmo, bem famoso, muita gente da Globo, muita gente famosa. Esse aí é o famoso Quadrado de Trancoso. Logo depois do Quadrado, a gente já passa pela Igreja, né? Que é a Raial da Ajuda, perdão, da Igreja de Trancoso. E logo acessando um pouco atrás da Igreja, tem uma... Aí tem aí, por cima, tem a visão da toda a Praia de Trancoso. Aí tem a Casa dos Artistas, né? É o Barramari, uma série de cantores que tem casa aí. Essa visão aí de cima, dá pra ver legal. Aí você acessa a praia por uma espécie de manguezinho, né? Você já sai ali na Praia de Trancoso. Bom dia, é... Praia também bem turística, muita gente bonita. Segue aí por algumas imagens aí pra vocês. Bom, reza a lenda que essas cadeiras aí, durante o período de Réveillon, custaram 6 mil reais, né? Pra você ficar sentado nessas cadeiras aí, nessas espreguiçadeiras aí, em frente à Praia de Trancoso. Dizia que tava em torno de 6 mil reais uma família. Opa, olha aí, ó. Tamo aqui em Trancoso. É... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde nós descemos, é a Praia dos Nativos. Aqui, é a Praia dos Coqueiros. Vamos curtir aqui, e pra lá é Rio Verde. Depois eu vou fazer um takezinho de drone pra vocês verem lá de cima. Com essa extensão, vou dar um tirinho daqui pra lá pra o pessoal ver, ó. Praia Zé é muito gostosa. É difícil usar as imagens aéreas de drone aí. Você vê que é a mesma praia, tá? Eles mudaram o nome aí. Lá na descida, onde tem as barracas, é a Praia dos Nativos. Mais pra cá, Coqueiros. E um pouco pra lá é do Espelho. Mas é a mesma praia. Outro tipo Campo de Madacarô. No final da tarde. Saímos à noite, né? Pra conhecer... É... O quadrado de Trancoso lá à noite. E aí, no retorno, eu fiz um... Um reviewzinho do Campo. Vou mostrar um pouco pra vocês aí do Campo e à noite. Muito show, Campinhozinho. Nós estamos aqui, ó. Hora de Convivência. Hora de Convivência. Pode guardar essas coisas aí. Então, fogão. Tem terceiros aí, exposição. Aqui tem um banheirinho aqui. São de banheiros. Masculino, feminino, pra criança. Tem que ir só pra banho. Campinhozinho muito lindo, hein? Bom, resolvemos sair. Ficar lá no quadrado à noite. Tentar fazer... Algumas imagens. Tomar um açaí. É... Comprimos alguns artesanatos lá. Tomar um drinkzinho. É, bem legal. Muito artista. Muita gente comenta na rua. Vale a pena conhecer, hein? Quadrado e Trancoso. Salve, salve, aventureiros do Mandacaru. Boa viagem, meu irmão. O melhor campo que é de... 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 Trancoso. 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 Um abraço. 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 Obrigado.